Veja bem, casos de OVNIs sempre foram extremamente censurados pelo governo norte-americano. Desde os anos 50 mudaram a maneira de se aproximar desse assunto, de falar sobre esse assunto e passaram a censurar tudo. Em 2021 a coisa mudou. Em 2021 o Pentágono, vou te mostrar aqui a notícia. Aqui, Geão, o Pentágono divulgou um relatório sobre OVNIs e divulgou até vídeos. E aí eles falaram que tiveram 144 avistações de objetos voadores não identificados e desses 144 casos que foram investigados, apenas um tinha uma explicação, que era uma coisa humana do planeta Terra. O resto eles não sabem o que é. Eles não fazem ideia se foi uma ilusão ondiótica que o piloto às vezes tem por conta do vidro. Tem várias explicações da aeronáutica americana que pode ser o vidro, a cabine do avião, pode dar uma ilusão de ótica, pode ser a águas do mar em alguns locais do planeta Terra onde a temperatura é mais baixa, pode ter algum tipo de reflexo. Dão várias explicações, mas eles não sabem explicar o que aconteceu em nenhum desses casos. 143 casos. Então, de 144 casos, só um teve a explicação. Ok, só que aí a coisa vai piorando. Por quê? Porque tivemos o balão da China, era um balão. Quando explodiram o balão, realmente explodiram o balão chinês, virou isso aqui, vou te mostrar a foto, você vai ver. Era um balão, pronto, caiu no mar. Já esses objetos não, eram metálicos e não deram mais detalhes. O que mais estranhou foi o seguinte. Os Estados Unidos anunciam isso. Estranho, ok, agora estou anunciando casos que podem ser de outros planetas. Será? Não sabemos. Mas, ninguém, quando o objeto foi derrubado, ninguém, nenhum país, nenhuma empresa, nenhuma corporação ou nenhum indivíduo, uma pessoa qualquer, chegou e falou Oh, era meu. Derrubaram aí meu objeto. Era meu. Você pode até falar, Tiago, talvez ninguém tenha falado porque seria um crime, alguma coisa do tipo, mas uma empresa poderia falar, podia ser multada, alguma coisa, mas falou, não derrubei mais, não faríamos mais. Porém, não. Ninguém reclamou, ninguém falou, oh, é meu. Simplesmente está lá. Aí cai nos Estados Unidos. Logo depois de cair nos Estados Unidos, foi derrubado a mando de Joe Biden. Acontece o mesmo no estado de Montana. E aí, até a notícia que eu vou colocar aqui do El País na Espanha. Não tem espanhol aqui, mas dá para entender. Um avião dos Estados Unidos derruba outro objeto voador não identificado sobre o Canadá por ordem do presidente do Canadá. Eles têm lá um tipo de guarda, que é a guarda da América do Norte. Então, um avião norte-americano pode entrar no Canadá para derrubar o objeto e o presidente do Canadá pode autorizar isso. É normal, não está ferindo a jurisdição de outro país nem nada. Ok, isso fica, pô, peraí. Estranho, né? Coisas assim de tecnologias que o próprio secretário norte-americano, Joe Biden, falou, não sabemos explicar. A gente não sabe explicar o que é isso. Simplesmente foi derrubado. Aí a China anuncia, e veja bem, foi anunciado na China de uma maneira bem peculiar. A China enviou SMS para todos os pescadores de uma cidade chamada Rizal, que é uma cidade onde tem mar e tudo mais, tem muita pesca lá. Então eles enviaram SMS para todos os pescadores para que eles tomassem cuidado que tinha um objeto voador não identificado e que seria derrubado pelo governo chinês. Aí a mensagem, obviamente, parou e varou o mundo. A mensagem todo mundo ficou sabendo. Aí está aqui, ó. Depois dos Estados Unidos e Canadá, a China persegue o OVNIs em suas costas. Em suas costas. Diz mídia estatal em sua costa. E aí, tem aqui a mensagem que foi enviada para os pescadores por SMS. E aí diz a mensagem que, olha, tomem cuidado aí porque estão perseguindo um OVNI. Se fosse só nos Estados Unidos, você ia falar, ó, pode ser coisa da China. Até pode falar, ó, a China mandou um balãozinho ali, todo podre, que na verdade eles já estão com tecnologia melhor ainda. Só que também esteve na China. Alguns podem dizer, a China pode estar mentindo. Só que tem uma coisa. É, que muita gente não está levando em consideração. Os grupos bolsominions estão acreditando que... que isso tudo foi efeito disso aqui, ó. Isso foi quando, depois da eleição, os bolsominions... Eu vou pausar. Eles passaram a pedir ajuda alienígena. Além de pedir ajuda às Forças Armadas, também ajuda alienígena. E aí eles começaram a achar que está tendo invasão alienígena. Coisa do tipo. Ou que tem uma coisa. Ninguém pode dizer que não também. Mas até agora não teve invasão nenhuma. O que tem é o seguinte. O governo norte-americano... Rapaz, os bolsominions é sempre engraçado. Nada não pode deixar de lembrar. O governo norte-americano tenta sempre explicar casos de objetos voadores não identificados como casos humanos. Ou casos de tecnologia que eles não conhecem, que pode ser de algum outro país. Ou casos de ilusão de ótica, alguma coisa do tipo. Mas eles nunca admitem o seguinte. Ó, pode ser coisa de outro planeta. Pode ser uma tecnologia que não temos aqui. Ok. Isso acontece. Tem uma outra coisa. No final de 2021, o governo norte-americano também entrou em alerta em determinado momento. Por quê? Viram um objeto não identificado que estava voando sobre o planeta Terra, mas muito próximo. E aí descobriram que era um teste nuclear. Um teste nuclear não. Um teste de um míssil chinês. Um míssil não é nuclear. Mas o teste de um míssil que ele fica dando voltas em volta do planeta Terra numa altura muito grande e depois ele acelera e ele vai no alvo. E o governo norte-americano emitiu um alerta máximo dizendo, olha, a gente não sabe nem que tecnologia é essa que os chineses têm. Depois de eles emitirem um alerta e tudo mais, a China falou, não, não fizemos nada disso. Não é com a gente. Então veja. Há tecnologias dos chineses e dos russos que os americanos não conhecem. Assim como há tecnologia dos americanos que os chineses podem não conhecer. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, durante esse conflito aí na Ucrânia, teve um determinado momento em que as nações europeias passaram a peitar mais a Rússia. Isso foi logo nas primeiras semanas o conflito. E a Rússia, eu cheguei a mostrar aqui no Plantão Brasil, soltou uma vez um dos seus mísseis supersônicos. Que é uma tecnologia que nem Estados Unidos, nem OTAN, nenhum país da Europa e da OTAN tem. O míssil supersônico atingiu um alvo onde tinham, ali ficavam os soldados ucranianos. Esse míssel não foi detectado por nenhuma das artilharias antiaéreas da OTAN. Foi naquele momento em que a guerra tomou outro patamar. Os países da OTAN, os europeus, os americanos entenderam. Peraí. Não dá pra peitar os russos porque eles têm um míssel aqui que a gente nem viu. A gente não viu. Geralmente quando tem um ataque a míssel em algum local, dá pra ficar sabendo alguns segundos antes, às vezes até alguns minutos antes, dependendo do tamanho do míssel. Esse russo não ficaram nem sabendo. Não emitiu nem alerta, nem nada. Não viram. Passou. Porque é supersônico e não é o mais poderoso da Rússia. Então veja, há tecnologias que às vezes um país conhece e o outro não. O que acontece é o seguinte, a primeira vez realmente na história em que você tem aí três países envolvidos, Estados Unidos, Canadá e China, dizendo, ó, tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Não sei o que é. E os três, num intervalo de 48 horas. Aí você pode ligar isso a essa notícia aqui que eu vou te mostrar, inclusive a notícia da BBC Internacional. Não é nem fonte brasileira. Lá, ó, BBC News. A notícia tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui pro português também, ó. Quem sabe inglês, lê aqui, ó. Mas vou traduzir aqui pelo próprio Google. Relatórios de OVNIs por tropas dos Estados Unidos disparam pra mais de 500. Então, a partir do momento que eles começaram a divulgar e a falar, ó, se alguém vê OVNI, manda pra gente que a gente vai investigar os casos. A partir de agora vai ser assim e vai ser mais aberto. As pessoas vão ficar sabendo. Por quê? Porque tinha muita especulação. Você tinha muita especulação sobre objetos voadores não identificados. Desde gente que fala, ó, é, com certeza a gente que fazia especulação pra falar que é coisas místicas, coisas do tipo. Então, muita especulação. Então, falaram, ó, vamos abrir. Talvez tem outros motivos pra ter aberto. Talvez. São os Estados Unidos. Nunca sabemos. Mas a partir do momento que o Pentágono começou a abrir, outros países também começaram a fazer a mesma coisa. Por isso que você vê que a China tá divulgando pra todo mundo. O presidente do Canadá deu, ó, ele envia Twitter. Pra todo mundo ficar sabendo, ó. Tem um objeto, não sabemos o que é, vamos derrubar aqui. Então, veja. Estão dando, ó, estão dando as informações. Quando começaram a fazer isso, tivemos em 2021 mais de 140 casos reportados. Em 2022 subiu pra 300 e depois subiu pra 500. Ok. A tendência é que vá subindo porque cada vez mais pilotos, principalmente da aeronáutica, vão averiguar o que é e vão começar a reportar isso. Muitos passavam batido. Falavam, ah, ninguém vai investigar. É coisa da minha cabeça. Agora não. Eles reportam, então tem muitos. Muitos podem ser de alguma coisa, muitos não. Mas, tá subindo. Estão aí os fatos. No vídeo você vê que são notícias que saem em todos os maiores veículos do mundo inteiro. A ver, deixa aí sua opinião. Vou ler os comentários. Falou.